A deputada Paulinha usou a tribuna do parlamento para pedir apoio aos demais deputados para aprovação do projeto de lei que institui em Santa Catarina o programa de atendimento aos ostomizados, pacientes que passaram por cirurgia de construção de uma ligação artificial de um órgão ao meio externo. A proposta, que é de autoria da deputada e tramita na Comissão de Constituição e Justiça, determina uma série de medidas, como a criação de um sistema de cadastro para a realização de procedimentos de inserção de bolsas de ostomia, o estabelecimento de prazo máximo de 30 dias para retirada dos materiais após a recomendação médica e a obrigatoriedade de realização das cirurgias na macro-regional de saúde de residência do paciente. Nós reunimos casos aqui, chegaram para a gente pacientes que há mais de um ano esperam essa reversão. O risco de dano à saúde é muito grave. E mais, nós também colhemos casos de pessoas que fazem um translado de mais de 700 quilômetros para fazer essa operação, essa reversão. E isso é desumano. O nosso projeto de lei, ele prevê isso, assim, que uma vez o paciente ostomizado, quando requerido pelo médico a sua reversão, que isso seja feito no máximo em 30 dias. E que ela possa, essa pessoa, esse paciente, ser atendido na macro-região em que ele vive. Porque é muito constrangedor o processo de reversão.